Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher gosta de ficar bonita. Tenho aqui para conversar comigo Paula Emerick, que é psicóloga. Lincoln Lira. Ninguém aqui da Boas Novas conhece esse rosto, né? Ninguém que está em casa também, não. Ele é pastor e apresentador do Galeria Clip. Vocês devem conhecer. Eu gosto muito. Muito amado por todos aqui da Boas Novas. Na cozinha, eu tenho Liliane Rocha. Ela é chefe nutricionista e vai fazer hoje para a gente um estrogonofe funcional. Seja bem-vinda, Liliane. E na música, Joyce Bernardo. Sim. Sejam muito bem-vindos ao Espaço Feminino. Hoje sobre o conteúdo da TV para a família. Rapaz, tem vozinho que é escudo. Bom, em tempos de tanta mídia, né, Tereza? Primeiro, um prazer estar com você aqui. Igualmente. Eu nunca vim no Espaço Feminino. Olha aí, rapaz! Mas estou me sentindo à vontade, né? Que bom. A gente já é de tantos anos aqui, né? A gente fica muito feliz, assim, de estar juntos contigo aqui. Assim, fala para o conteúdo de mídia, de TV. Eu que estou há tantos anos na TV. A gente sempre tem uma preocupação muito grande com aquilo que a gente assiste, né? E eu acho que é uma preocupação. Hoje as mídias, os canais fechados, os canais abertos. É muita coisa, assim, vindo para dentro de casa, assim. E a gente sempre tem uma preocupação, né? Do que nossos filhos, do que nossos irmãos, do que nossa família está sendo induzida a assistir, né? A gente culturalmente... Induzido a assistir, induzido a pensar, induzido a fazer, né? É, verdade. Eu me lembro, uma vez eu fui fazer um workshop sobre música, né? Do meu envolvimento de tantos anos. E uma senhorinha, né, estava lá no workshop. Ela falou, pastor Lincoln Lira, eu queria fazer uma pergunta. O meu neto, ele ouve música secular. Isso pode? Aí eu falei assim, a senhora assiste novela? Entendeu? Eu acho que é a mesma pergunta. É o que diz, né, pastor? O que está na palavra, né? Tudo me é lícito. Mas nem tudo me convém. Então a gente vai sentir, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, o que vale a pena e o que não vale. Tem entrevistas super interessantes, que você aprende muita coisa. E tem coisas que você vê logo de cara, que não vale a pena. Deixa eu trocar o canal, né? É. Então está ali na sua mão, né? O controle está ali. Você põe onde você quiser. Então eu acho que os pais também têm que estar muito ligados. Eu tenho um filhinho de três anos. É. Então você também, né? Eu tenho uma de quatro. Eu tenho uma de quatro. Tem coisa que eu falo, filho, isso aqui é perigoso, não pode não. Papai do céu não gosta disso não. Tem uns desenhos assim tão violentos. Violentos. É. Eu acho impressionante como hoje em dia tudo está sendo feito para parecer certo. É verdade. O desenho é bonitinho, mas a mensagem que passa... Olha, outro dia eu estava assistindo a TV Fechada, um canal de desenho com a minha filha, e um desenho que falava que menino brincar de boneca é normal, mulher brincar de carrinho é normal. Olha a mensagem de amor. E como se fosse a coisa mais lúdica possível. É. O que está faltando é tempo dos pais para monitorar isso, né? Perfeito. É. Porque, como você bem disse, eu brinco inclusive lá em casa que o controle está na sua mão. Ou seja, dos meus filhos ou do meu esposo, porque a gente também está exposto a esse tipo de conteúdo como os nossos filhos, mas... E aí o tempo para monitorar, porque hoje o que eu vejo em consultório é as mães e os pais dando esses equipamentos eletrônicos e a televisão ligada como uma empregada funcionando ali full time, né? Tipo, terceirizando aquilo que é o envolvimento delas, relacional com os filhos. E acha que, por estar fazendo isso, mas está em casa, não, eu estou tendo tempo com o meu filho, mas... Não está, não é tempo de qualidade. E a criança, a gente acha que criança pequena não entende, mas a criança entende e muito. Só que a responsabilidade é do adulto. Com certeza. Quando a gente fala lá do dano do menor, que a gente fala o menor está ali e não está sendo assistido. Não é simplesmente o abandono físico. Não. É também esse abandono emocional. Segura, segura que esse papo está bom, mas a gente vai ter muito tempo para falar isso mais para frente. Agora eu queria ouvir a Joyce, ela vai cantar para a gente a música Digno é o Cordeiro. E nós vamos para o break e voltamos já já depois da música. Vai, Joyce. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro, aquele que é, ele adivinha, o alfa e o ônega, princípio e fim, o todo poderoso. Digno é o Cordeiro, aquele que é, ele adivinha, o alfa e o ônega, princípio e fim. Digno é o Cordeiro, aquele que é, ele adivinha, o alfa e o ônega, princípio e fim, o todo poderoso. Amelhada Amelhada Jesus És o amado Sejas coroado Amelhada 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 Sido é o cordeiro de Deus Pra sempre ame Digno é o Cordeiro Digno é o Cordeiro Aquele que é, ele há de vir O alfa e o ômega, princípio e fim O Todo-Poderoso Jesus Aquele agora Aquele agora Jesus És o amado Se és colorado A minha glória A ele é a glória Se tu é o Cordeiro de Deus Nascendo é o Cordeiro de Deus A ele é a glória A ele é a glória A ele é a glória Que tu é o Cordeiro de Deus Amém A ele é a glória A ele é a glória Que tu é o Cordeiro de Deus Amém Tico é o Cordeiro de Deus Pra sempre Amém Voltamos ao Espaço Feminino, aqui na Boas Novas, a TV que eu tenho orgulho em dizer que é conteúdo televisivo saudável para toda a família. Que honra e que prazer poder fazer parte disso. Se você acredita nesse conteúdo, se você gostaria de investir nisso, ligue o código 212112-6300. Nos ajude a manter isso no ar em tempos tão difíceis, onde a mídia está martelando, martelando, martelando na nossa cabeça coisas ruins. Tem um lugar onde você pode ficar tranquilo. Falando sobre o conteúdo da TV para a família. Qual a influência positiva que esse conteúdo de TV pode trazer para uma família? Eu acho que, assim, como a gente conversava no bloco anterior, para todas as idades, né? Eu mexo com música, né? Então, tenho um programa de música. Eu sei que sou um formador de opinião na área musical. Então, as crianças estão ligadas na música, os adolescentes estão ligados, os mais adultos, quer dizer, para toda a faixa etária da constituição de uma família, o conteúdo, ele tem uma influência, como você falava, Tereza. A gente aqui na Boas Novas tem, por praxe, assim, olhar por bons princípios e valores. É importante sempre a família, a partir do esposo, da esposa, né? Ter esse cuidado do que está entrando dentro da minha casa, né? Eu, lá em casa, assim, por exemplo, o aparelho de TV, ele tem um local determinado. Então, por exemplo, o lugar onde a gente dorme não tem TV, sabe? E tem um local para a gente assistir TV. E a TV, ela não é, ela não precisa ser o todo o dia da minha casa, entendeu? Ela tem um horário, ela tem um momento de entretenimento que a gente assiste um bom conteúdo. Mas tem coisas relacionais da família que não precisam ser trocadas por programas de TV. A gente tem que se relacionar e viver. Em pastor, lá em casa, eu, meu marido e meu filhinho, a gente fez da seguinte forma, no horário das nossas alimentações ou no jantar, porque mais o meu esposo trabalha, então, ele não está no horário do almoço. Mas a gente sempre está à mesa e sem nenhuma TV ligada. Está aquele momento de comunhão em família. Falta isso hoje, né? Falta. E aí, meu filhinho de três anos, né? A gente fala aquela oraçãozinha do jeito dele lá, né? Mas são coisas que a gente não pode perder. E você já reparou que, às vezes, a gente está em casa e, no tempo, eu, quando era adolescente, um sentava com o prato na mão, sentava na frente da TV. Então, aquela coisa que acaba que a comunhão também é quebrada, né? E você, para piorar ainda, ainda pode estar vendo coisas que não edificam. É verdade. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Isso não é papel da escola. Isso não é papel da televisão. Isso é papel da família, do pai e da mãe, do ponto de vista psicológico. Isso, isso. Quando ele estava falando aqui sobre o lugar, né? A gente costuma falar em terapia cognitivo-comportamental, que é tudo pela modelagem ou pela modelação. Eu me associo ao outro e mais do que o que o outro me ensina. É o que ele faz e eu repito. Legal. Então... Aquela máxima, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Não rola, não rola para esse tipo de educação saudável. Porque se eu quero influenciar, e eu sempre acabo influenciando, né? A palavra diz que as mais associações corrompem o bom costume. Imagine dentro da mesma casa, onde o seu assédio é muito maior na vida do seu filho, na vida do seu marido, da sua esposa. Então, mais do que eu proibir, aquilo que ele vem sendo educado gradativamente dentro de casa é o que vai produzir fruto. Então, tem situações que a gente, involuntariamente, a gente não vai estar ali monitorando, né? Ó, selecionei aqui, selecionei. Aí entra uma produção de algo que a própria criança não esperava, nem você, estar lá na cozinha. E aí, eu já vivi isso com os meus filhos, dele falar assim, mãe, eu desliguei. Eu falei, por quê? Porque estava fazendo isso, isso, isso. Legal. Quer dizer, o filtro já está estabelecido dentro dele. O João, meu filho, às vezes ele fala, mãe, vem cá, eu vou lá. Tem umas caras esquisitas nos desenhos. Eu falei, meu filho, isso não está muito legal. Eu falei, mamãe, isso é monstro, isso. A minha filha diz, mamãe, isso é feio, mamãe, muda aqui, isso é feio. Mas eu acho assim, que está evoluindo tão rápido, coisas que anos atrás eram abomináveis, hoje estão aparecendo como normal. Uma velocidade. E a preocupação é na hora que as pessoas se aperceberem disso, já ser tarde demais para tentar voltar atrás. Isso. Tem uma coisa assim, Tereza, a gente que trabalha com TV, que aqui na Boas Novas, quando você fala das pessoas contribuírem, se envolverem, que a gente fala com muito orgulho e com muita paz. É exatamente assim, uma corrida a qualquer custo pelo Ibope. Tem uma coisa assim de ser popular, de querer que aquilo dê Ibope, então não se às vezes estão preocupados com o conteúdo do que está produzindo, que não é o nosso caso. Então, tem até um jargão aí de um programa que fala a qualquer custo, tudo pelo Ibope. Aí vale qualquer coisa apelativa para se chegar numa medida de audiência. E aí, essas coisas são produzidas de uma forma que não há critério. Então, a TV exibindo um conteúdo que dá audiência, logo, é correto, é verdade, é bom a gente pensar que os telespectadores, então, são responsáveis pelo que é exibido na televisão? Sim, de certa forma, eles tendenciam quando ele assiste, né? Quando ele dá relevância para aquilo. É igual notícia ruim, né? Eu gosto muito de notícia, sou viciado assim em programas de notícias, né? Eu gosto, sou ávido por informação. Mas tem hora que eu estou vendo que o negócio está tendenciado, está muito violento, não é tudo aquilo, mas parece que aquilo é certo, por quê? Porque o povo gosta de ver, porque aquilo tem uma emoção. Aí, esses programas também, às vezes, apelativos, né? Você vê que é uma forçação de emoção, uma coisa que aquilo não vai resolver aquele problema. Mas aí, aquilo pela audiência, pela emoção, da emoção em si próprio, aí as pessoas ficam... É legal quando a gente tenta sair dessa atratividade, assim, né? Se a gente for pensar em dano psíquico disso, isso é tão efeito dominó tão grande, porque a pessoa senta, ela já tem uma tendência à ansiedade, já tem uma tendência a gerar angústia com qualquer notícia. Aí, fica de frente para aquilo, eu tenho vários exemplos, que passa a mão até no telefone, meu filho, você está perto de onde está tendo esse tiroteio que está passando no jornal? Porque a pessoa já tem essa evidência dentro do esquema de personalidade dela. E ainda fica exposta a esse conteúdo que promove esse tipo de coisa. Quer dizer, eu continuo concordando que o controle está na mão da pessoa. Eu acho que... Eu é que vou dar o ibope, eu é que posso selecionar o conteúdo. Está ficando de um jeito que o futuro, para mim, é as pessoas ou começarem a utilizar só TV paga, porque tu escolhe o que tu quer assistir, ou nem isso, ou aplicativos, ou esses lugares onde você paga um valor e assiste só o que você quer, porque chega uma hora que a pessoa cansa, ela sai daquele trabalho estressante, chega em casa e só escuta notícia ruim, só assiste pornografia. Isso estressa a pessoa. Nós temos visto, eu tive contato com uma mensagem de um pastor americano, que ele falou que ele tinha um bebê muito pequenininho. E ele estava acalentando o seu filhinho, bem pequeno, e na TV estava passando um filme de suspense. Aquele suspense indo para terror. Ele falou que a criança do nada começou a chorar, 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 chorar. E ele falou, gente, o que eu vou fazer? Ele tentou de tudo para acalentar aquela criança e de tudo. E o Espírito Santo falou para ele, desliga a TV. Olha só. Desliga a TV. Então, há algo no mundo espiritual, porque a gente, às vezes, dá legalidade dentro da nossa própria casa. Naquilo que você está vendo. Mensagem, novelas que têm traição, roubo, que têm... O que isso de bom vai trazer para a nossa casa? E o que você falou no início é tão interessante, que os valores estão sendo tão deturpados, que quem pratica a diligência, a honestidade, o caráter, é o desajustado. É o bobão. Virou errado. Como você está... Careta. Careta. Cara, você é muito careta, é muito problema. Então, assim, eu promovo alguns encontros dentro da minha casa para só estar junto, sem objetivo. E eu vejo quantas pessoas se emocionam do fato de estar à mesa. Aí, outra vez, eu até botei uma foto de uma das meninas lá e falei assim, engraçado, né? A mesa. Ainda continua sendo a melhor rede social. Legal. A volta da mesa. Porque eu recebi pessoas que fizeram pós-graduação comigo há uns anos atrás e ao elas chegarem, a mesa está posta para elas, aquilo tudo arrumado para elas. Não tinha televisão, não tinha filme. Era o momento da gente junto. Até choram. As pessoas choram. O que tu falou, Paula, é que nessas horas que a pessoa quer ser contaminada e é contaminada e é até influenciada pelo que a TV diz, nós somos os pastelões. Mas na hora que ela está com um problema, que ela não vê solução, que ela está tendo um ataque de pânico, que ela entra em depressão, quem é a referência dela e quem ela vai procurar? Isso. O pastelão do de ontem. A pessoa que era careta. Por quê? Porque ele sempre vê algo diferente na gente. Como explica isso? Eu creio que a nossa mensagem que a gente leva, ela é linda, é Jesus. Nós não somos melhores que ninguém. A gente não é melhor do que ninguém. Mas a gente tem dentro de nós, nós somos barro, mas há um tesouro dentro de nós. E esse tesouro a gente vai compartilhando. A Boas Novas tem feito isso, tem compartilhado esse tesouro. Então, assim, de repente em casa a pessoa está sentindo falta de algo. Esse tesouro é Jesus. A gente só quer compartilhar com a Boas Novas esse precioso Jesus. Agora, tem uma coisa assim que eu pensando sobre isso, né? Roteirizando programas, assim, lidando com programação de TV. Uma vez eu vi uma entrevista, assim, um roteirista de novela sendo pressionado sobre a abordagem de alguns assuntos, né? E ele, a defesa dele era assim, a novela é o retrato da sociedade. Mas eu acho que isso é uma forçação de barra. Porque a gente sabe que nós somos formadores de opinião e de que nós podemos tendenciar o conteúdo, entendeu? Com certeza. Então, eu posso tendenciar aquilo que é formação de boa qualidade para as pessoas. Ele está, essa defesa dele é uma defesa apelativa. É, não causa própria. É, porque aquilo ali é uma parte da sociedade. A mídia, às vezes, ela também tem um problema que uma coisa, quando é passada através da TV, as pessoas acham que aquilo é o todo. É, e aquilo não é o todo. Absoluta, a verdade é absoluta. Aquilo é uma parte, é uma parte. Então, nós, assim, eu que trabalho com TV, a minha grande preocupação é até que ponto eu sou um bom influenciador, né? Do conteúdo das canções. Eu sempre falo isso, as canções aqui têm conteúdo. Eu até brinco, eu falo aqui, é a música boa de verdade. É. Olha essa pergunta. Diz o que vocês acham disso. Há pouco tempo, entrou em vigor uma lei que isenta os canais de TV pelo conteúdo exibido neles. E a única responsabilidade seria colocar a classificação indicativa. O que vocês acham dessa isenção? É, perigosíssimo. Absurdo, né? É, perigosíssimo. Eu acho engraçado, às vezes, tem pais que falam assim, não, eu assisto isso, eu faço um monte de bagunça mesmo, eu curto a minha vida, mas na hora que tem filho, quer colocar o filho no colégio de freira, quer colocar o filho naquele colégio cristão, só quer que o filho tenha bons costumes. Cara, o cara sabe que está fazendo errado. E não quer fazer com o filho, mas a gente tem que lembrar que a boca fala do que o coração está cheio. Tu pode fazer o que tu quiser com o teu filho. Na verdade, quem é o exemplo do filho é o pai. Então, se você não cultiva boas coisas na sua vida, boas programações, não adianta, o seu filho vai acabar. Você, querendo ou não, é o super-homem, o super... O espelho, né? Ele se... Então, se a gente pensar que nas cartas também diz que a mente é que renova, né? Se a minha mente está exposta a isso, ela não está renovando o meu comportamento. Então, à medida que eu renovo a minha mente com informações que me edifiquem, que me torne uma pessoa melhor, aí meu comportamento vai estar impregnado daquilo. Então, é a preocupação também desse viver da graça irresponsável, né? Ah, a gente está na graça. Qual o problema? Deus é amor. E aí, como é o temor, foi embora. Deus é amor, mas na mesma medida ele é justiça, né? Então, as pessoas gostam de pegar só o que eles querem da Bíblia e fazer disso um lema de vida, né? Não, e se eximir da responsabilidade da escolha, de selecionar o conteúdo, da decisão. E essa é minha... O que eu mais me deparo é essa falta de escolha, ou essa falta de responsabilidade na escolha, melhor dizendo. E aí tem lá a consequência disso e se assusta. E agora, como é que eu vou lidar com isso? A escola não me ajudou. Eu trouxe ele para cá, para a senhora resolver. Eu, na minha igreja, sou líder de jovens. Eu e meu irmão, né? Nós somos líderes. O pai é o pastor da igreja e nós somos os líderes dos jovens. Eu tenho visto, ultimamente, que há uma carência imensa de... Os pais estão extremamente omissos à criação dos seus filhos. E eles, então, mandam para a gente, o adolescente, poxa, cheio de problemas, cheio de ferida. Dentro de casa, mas completamente distante do filho. Então, o que eu vejo hoje é uma geração que faz o que dá na telha. Ela tem ali um celular na mão, que ela entra onde quiser, no site que quiser. Então, quando um pai, ele põe limite, ele está dizendo, eu te amo, filho, eu estou te protegendo. Então, o que eu vejo hoje são pais deixando os filhos fazerem. Porque dá trabalho educar. E também com aquela ideia de, não, eu vou ser amigo do meu filho, porque as coisas... Você é pai, você é mãe. O próprio senhor... Não, eu tenho uma outra... Perdão. Tem uma outra pegada também do marketing da televisão, que o filho virou objeto de consumo. Que é outra fatia que eu atendo em consultório. Então, eu me formei, meu pai me deu o carro, agora eu arrumo o namorado, caso, casei, aquela festa maravilhosa. Agora, a gente tem que comprar um apartamento naquele lugar que todo mundo tem. E agora, o que falta? Ah, o que está todo mundo tendo agora? Ah, é filho, né? Ah, então vamos fazer esses filhinhos aí que está todo mundo da nossa geração, que casou junto com a gente, estudou junto com a gente, tendo. Aí, se olha para aquele produto, que para ela é um produto de consumo, igual ela comprou uma bolsa e ela botou aquela criança no mundo. Sim. E fala, essa frase que eu estou te dizendo. E agora, o que eu faço com isso? Dá muito trabalho. Ah, a senhora precisa me ajudar. Eu não fazia ideia de que era tão assim. E quer devolver, né? Não dá para devolver. E aí, por isso, tantos cursos, por isso tantos aparelhos eletrônicos, por isso tantas atividades fora de casa. E eu vejo também que muitos pais, eles compram coisas achando que vão suprir o filho. Para compensar. Para compensar. E Paula, do ponto de vista psicológico, a gente estava conversando hoje sobre aquele negócio, né? Ah, o pai gosta de assistir novela, então ele liga a novela lá, a sala, fica assistindo, a criança está brincando aqui no chão. Ele acha que a criança não está prestando atenção, que a criança não sabe o que está acontecendo. E uma criança tão jovem sendo exposta a conteúdos que não são nem perto da realidade que ela devia ser exposta. O que isso está gerando? Como vão ser os adultos do futuro? É, é o que a gente estava conversando há pouco quando ela falou, a falta do limite. A falta do limite, na teoria que eu atendo, a gente vai montar lá uma estrutura de personalidade de merecimento. Por quê? Essa criança sem limite estabelecido na infância, que se torna um adulto onde ele acha que tudo é para ele, eu mereço tudo, eu quero tudo, a independência dele, ela é mutilada, a falta de realizar as coisas até o final, ela não se resolve, porque como todo mundo supriu o tempo todo, a perseverança dele é muito comprometida, deu trabalho, ele sai fora, deu trabalho, ele desiste de relacionamento, de emprego. Então, se a gente for pensar que até os 7 anos de idade, a gente forma a personalidade da criança, de acordo com os estudos, ela está uma esponja ali sentada do seu lado, absorvendo tudo que você está dando de informação na televisão, que você acha que ela não está assimilando, até os 7 é o pior momento. E não é à toa que os índices de síndrome de pânico, que os índices de depressão, que os índices de ansiedade precoce estão subindo do teto. Olha, eu tenho uma filha que fez 4 anos essa semana, um dia eu estava voltando para casa e estava lá o GPS do carro, eu botei e estava passando o jornal, eu falei, opa, jornal, vou assistir. E começou a passar uma notícia no jornal sobre um assalto à aquelas carros que fazem segurança de caminhão e não sei o que, e morte. E eu não, ouvindo nossa notícia, daqui a pouco a minha garotinha no banco de trás, mamãe, quem foi que morreu? Quem era esse assaltante que veio? Ela contou a notícia inteira querendo saber detalhes, eu fiquei horrorizada. Isso. Eu falei, meu Deus, minha filha, você não tem que se preocupar com isso, você tem 3 anos. O que eu fiz? Pluf, desliguei a televisão na hora e fui até em casa, conversando com ela, tentando desfazer aquela, sabe, ela estava... Notícia. Notícia para ela entender que, poxa, ela só tem 4 anos, ela não deve ser exposta a isso. A criança já, com 4 anos, está preocupada com o adulto, né, que já está com a sua personalidade formada, ainda hoje, ele é influenciado e ele compromete o comportamento dele com o que ele assimila na cognição, imagina a criança, o estrago a longo prazo. E tem essa coisa que a Tereza estava falando, que, assim, tem coisas que a gente não tem a noção do quanto ali no futuro, quanto que isso vai estragar. Você não tem essa dimensão. Então, às vezes, numa fase, que é a fase da formação, que é a fase da capacitação, da compreensão, como a doutora Paula estava falando, do exercício, assim, da constituição do ser humano, né, que está sendo comprometido. A gente vê uma nova geração, concorda, eu percebo uma nova geração que tem acesso a tudo, mas não tem, às vezes, profundidade, sabe? É muito superficial, tem acesso a tudo, mas não tem... Pô, eu sou do tempo da biblioteca, né? É, ninguém pensava saber disso agora, nesse momento. Todo mundo mesmo. Então, hoje... A Tereza se deu bem. A Tereza se deu bem. Então, o pessoal lá faz uma pesquisa no Google, mas o Google traz blogs que não têm comprometimento, por exemplo, com a verdade, né? É. Sabe, você... Porque ali vem uma ferramenta de busca, que vem tudo que é acesso de informação, você não sabe quem escreveu, qual o comprometimento que aquilo tem com a verdade, se aquilo verdadeiramente foi estudado, entendeu? Está pensando em conteúdo, né? Eu vou mais raso ainda, eu atendo em consultório adolescentes e jovens que não têm habilidade social, fazer isso aqui, ó. Relacional, né? Como assim? Eu vou falar com ele? Aí, ela falava assim, não, sabe o que é? Aquele meu amigo que eu falei para a senhora, então, ele quer me encontrar lá no shopping. Eu falei, que legal, tanto tempo que vocês estão conversando aí pelo, sei lá, Snapchat, WhatsApp, WhatsApp. Aí, ela falou assim, não, não, a senhora não está entendendo, eu não posso se encontrar com ele. Falei, como assim? Não pode encontrar, quase que é irmã do menino pela rede. Amissíssimos, agora é só falar o que você fala pessoalmente. Não, sem chance. Só de pensar, me dá uma angústia, me dá vontade ao banheiro, assim. Não são relacionais. Sem habilidade social nenhuma. A que ponto chegamos? É criamos robôs. Como é que cria filha desse jeito, né? Gente, o papo está muito bom, mas eu tenho que chamar o break. Fica aí, que daqui a pouco a gente volta com mais Espaço Feminino na maior TV Cristão do Brasil, conteúdo livre, tranquilo para assistir. A gente já volta. Olá, meu nome é Liliane Rocha. Vim apresentar hoje uma preparação bem simples, que é o estrogonofe de carne funcional. A proposta desse estrogonofe é substituir o creme de leite pela biomassa de banana verde, que é um alimento funcional. Ao longo da receita eu vou explicando essa substituição e o que isso pode melhorar na sua saúde. Vamos lá? Vou iniciar agora com a batata. A gente vai fazer o acompanhamento do estrogonofe, uma batata com casca. A batata inglesa mesmo. Por que a batata com casca? Porque a batata com casca é mais rica em vitaminas e minerais e a casca é rica em fibra. Então, a fibra, o que acontece? Ela melhora o seu estado nutricional, ela diminui o pico de glicose após a refeição, o que é normal do indivíduo. Mas quando esse pico de glicose é muito alto, isso pode acarretar em problemas futuros. Então, após colocar a batata, a gente vai começar a selar a carne. A frigideira já está com fogo alto, vou colocar um pouquinho de azeite. E já vou começar selando essa carne. Eu quero que ela agarre um pouquinho no fundo. Vou utilizar o azeite porque é uma fonte de gordura mais saudável. E eu não vou fritar a carne, eu só vou selar essa carne, tá? Só um pouquinho. Depois que eu vou selando, eu vou retirar os dois lados. Vou retirar e colocar mais um pouco da carne que eu ainda não selei, tá? Vou diminuir aqui um pouco o fogo, porque ele saiu muito o excesso do azeite. Vou colocar mais um pouquinho do azeite, para ela não agarrar tanto no fundo. E vou esperar ela selar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou dando uma olhadinha aqui na batata. Ela já está quase fervendo novamente a água. Coloquei um pouquinho de sal na água, tá? Para temperar essa batata. E a gente vai depois dourar a cebola, tá? No meio da carne aqui. Deixa ela só dourar dos dois lados. Ela acaba espirrando um pouquinho da gordura, porque a frigideira estava muito quente. Pode ser um pouquinho menos, tá? Eu vou tirar. E aqui eu vou acrescentar a cebola. Vou começar a dourar a cebola, tá? Agora eu vou aumentar aqui um pouquinho. Depois da cebola, a gente coloca um pouquinho do alho. Ela já vai pegando um pouquinho da cor, da preparação, da carne. Vou colocar aqui o alho. E aqui a gente vai soltando essa parte da carne que ficou no fundo. Para dar mais sabor na preparação. E também para dar mais cor na cebola, né? Que ela vai dourando e vai ficando com a cor da carne. Pronto. Feito isso, a gente vai retornar com a carne. Se quiser, pode deixar mais um pouquinho, tá? Dourando a cebola. A gente vai retornar com a carne. E vamos acrescentar os cogumelos. Eu estou usando o cogumelo Paris, cogumelo fresco. Não estou usando o iletado. Por quê? Aquele que vem na latinha, que vem no vidro, ele é muito enriquecido em sódio. Então, esse aqui está mais natural. Então, fica mais saudável também o seu prato. Depois daqui, a gente vai esperar um pouquinho, tá? Esse cogumelo pegar o sabor. Vocês viram que eu não acrescentei sal na carne, nem nada. Porque eu vou preparar o creme depois e aí eu vou acrescentar o sal. Aqui eu só quero o gosto mesmo natural da carne, da cebola, do alho e o cogumelo. Feito isso, nós vamos acrescentar um pouquinho de molho inglês. Bem pouquinho, para dar um pouquinho de cor na preparação. E com isso, depois, quando eu acrescentar o sal, às vezes nem é tão necessário colocar o sal, porque ele já tem bastante sal, o molho inglês. Vou colocar um pouquinho do molho de tomate nessa preparação. E ela já começa a liberar um pouquinho do caldo. Como a frigideira estava muito quente, acabou que espirrou muito o azeite. Então, não precisa deixar tão quente quando começar a fazer em casa. Aqui, pessoal, a gente começa a colocar a biomassa de banana verde. A biomassa, ela confere... Ela não tem sabor. Ela não tem sabor. E ela dá uma cremosidade na sua preparação. Você pode utilizar em estrogonofe, em risotos. Você pode colocar num suco e ela confere uma textura de milkshake. Então, não é necessário a gente acrescentar o creme de leite. Como é que a gente consegue a biomassa? Ou a gente faz em casa, tem várias receitas caseiras, né? No Google. E também no site. Na minha página também tem a receita, na internet. Ou você compra pronto, em casa de produtos naturais. A gente vai misturando ela aqui. Vou temperar com um pouquinho de mostarda. E agora eu vou acrescentar o leite. Vou acrescentando aos poucos. Porque eu não quero que ela fique... É, com caldo muito ralo, tá? Apesar da biomassa de banana verde, dá uma cremosidade nesse prato. Então, vocês veem que ela já começa a pegar... A cara de estrogonofe. Então, pra você que não pode utilizar gordura no seu dia a dia, quem tá com colesterol alto, ou com dietas, né? Pra perda de peso, é uma excelente opção. Pode usar. E aí, o que a gente fez? Pra acrescentar um pouquinho de fibra nessa preparação, a gente manteve a casca da batata. Então, aquela opção de arroz integral e batata, já não seria tão interessante. A casca já faria a função da fibra do arroz integral. Então, a gente vai servir com a batata, tá? Pronto, aqui já tá pronto. Vou diminuir só um pouquinho. A batata. Ela já ferveu. Vou escorrer e colocar no recipiente, pra gente colocar no forno. Ela vai ficar bem bonita. Aqui eu já tenho ela pronta. A gente vai arrumar depois o prato. Vocês vão ver que vai ficar bem bonito. E aqui eu já tenho ela pronta. Vou escorrer rapidinho. Depois daqui, a gente vai acrescentar um pouquinho de azeite. Sal. E orégano. Eu usei orégano, mas vocês podem usar manjericão, alecrim também combina bastante, tá? Misturar aqui um pouquinho. E vamos levar ao forno. Em vez de fritar, nós vamos levar ao forno. A 180 graus, aproximadamente 30 minutos. Já tá pré-aquecido. Bom, aqui eu já encerro a minha receita, tá? E vou passar pra vocês agora a lista de ingredientes da preparação. Ok? Vamos lá? 500 gramas de filé mignon ou uma carne mais macia. Duas colheres de sopa de cebola ralada. Dois dentes de alho. Uma colher de azeite extra virgem. Se precisar, pode colocar mais um pouquinho. Mostarda, molho inglês. Vou usar também o molho de tomate. Esse eu utilizei o light, tá? Coloquei também cogumelos picados. Leite desnatado. E a biomassa de banana verde. Agora eu vou fazer aqui a nossa montagem. Vocês vão ver que vai ficar bem bonito. Pessoal, pra quem é vegetariano, a gente pode fazer também. Em vez de colocar carne, a gente pode colocar só o cogumelo, outros tipos de cogumelo também. Podemos utilizar o leite de amêndoa, ao invés do leite de vaca, né? O leite desnatado. E são infinitas opções que esse prato pode trazer pro seu dia a dia. Trazendo saúde e bem-estar também. Encerramos aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos pro intervalo. Voltamos no nosso último bloco do Espaço Feminino. Um programa que a gente aprendeu muito. Você viu no bloco passado, Liliane Rocha fazendo estrogonofe funcional. Que delícia. Você pode comer sem preocupação. Olha que delícia. Se você curtiu essa receita, gostaria de pegar, não deu pra anotar todos os ingredientes. Entra no nosso site, lá vai aparecer todos os passos, todos os ingredientes. Você pode pegar e fazer onde você estiver. E voltando, o tempo já voou. O papo foi muito bom, mas a gente tem tempo aí de uma conclusãozinha rápida. Como, então, controlar o que a criança, o que o adulto, porque a gente falou muito de criança, mas é tempo também de detox, fazer um detox do que a gente assiste. Como controlar isso? Como se libertar de costumes errados e saber qual é o limite e assumir a responsabilidade que o que acontece no futuro, também passa pelo que a gente faz no presente. É. Adulto é escolha, né? Tudo que a gente falou aqui, escolhas diferentes. Ser adulto é difícil, né, gente? Resultados diferentes. Se eu escolho fazer diferente, eu vou ter a semente, eu vou ter a colheita disso. Não é assim, tá? Mas... Criança, eu acho que a gente tem que ficar responsável por essa associação, que somos na vida dos nossos filhos. E promover outras atividades, né, gente? Porque a televisão não é tudo. Lá na minha casa, a gente tem o dia da família, a gente vai fazer outras coisas. A gente tem o dia que o pai cozinha, aí os filhos ficam lá achando que cozinham também. A televisão passa assim, ah, tem uma televisão... Vai para o parque, passeio. Vai para a praça, vai para a praia, faz piquenique. Tem tantos recursos de coisas que não envolvem investimento financeiro muito alto, né? Eu acho que esse conteúdo do qual a gente está no mundo tecnológico sendo totalmente influenciado, a gente precisa ter uma medida de equilíbrio, né? E essa medida de equilíbrio passa, isso que a doutora Paula falou, de entender o nosso lar e a nossa vida como a TV e o entretenimento como parte disso, não precisa ser o tudo. E dessa parte, a gente fazer escolhas, assim, é como alimentação, né? Isso. A gente teve um estrogonofe bacana, né? Tubo com medidas nutricionais, né? Então, isso que a gente consome de cultura e de entretenimento nos alimenta. Que a gente possa comer bem e ver bom conteúdo. Assista Boas Novas. Aqui tem qualidade, aqui tem conteúdo de primeira. Joyce, aprendi muito hoje aqui, né? E a gente está atento, né? Que o maior legado que você pode deixar é uma vida que o seu filho vai com certeza imitar você, né? Então, que você possa ser um bom exemplo, vendo coisas que edifiquem, saudáveis. E a sua família também vai ser contaminada com essa coisa boa, né? E comunhão, tá? Olho no olho, tá mais junto. Ainda dá tempo, gente, da gente ir na contramão do mundo, consertar muita coisa. Nós somos capazes, sim. A maré, a correnteza é muito forte, mas basta um primeiro passo e paciência. Porque a gente está num mundo aí que tudo é muito rápido e a gente até esqueceu de ter paciência, né? A gente vai ter a fama de louco mesmo, né? Mas paciência, é. Começa devagar, se não dá um dia inteiro, uma hora, duas horas, 15 minutinhos que seja, dá tempo de mudar. E assista. Assista o que convém, assista o que é bom. Crie um hábito. E daqui a pouco isso vai se tornar natural na sua vida. Muito obrigado por deixar que a gente entre na sua casa, por bater esse papo com a gente. O Espaço Feminino vai ficar por aqui, mas nós voltamos já já com muita programação boa. A Boas Novas é 24 horas por dia. Você aqui pode ficar tranquilo. Joyce, o programa termina contigo na música. Te agradeço. Até o próximo Espaço Feminino. Graça foi como um rio Que inundou o meu ser Forte do céu Teu amor E se o meu viver Te agradeço Eu livre sou Jesus Cristo Meu salvador Toda minha vida Sou vaso Teu Senhor Tudo eu Te entrego Teu reino Que chegou Te agradeço Te agradeço Te agradeço Eu livre sou Jesus Cristo Eu livre sou Jesus Cristo Amém. 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 Amém.